Idosa de 102 anos é presa na porta de sua casa e o motivo chama a atenção de todos. Confira! Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá? Uma idosa de 102 anos, chamada Ed Sims, foi presa na porta de sua casa em Missouri, nos Estados Unidos. Mas o que ela fez para isso acontecer? Muitas pessoas possuem muitos sonhos que costumam ser bastante comuns, como casar, viajar, conseguir um emprego bom e outras coisas. Mas esta senhora tinha um desejo nada convencional, ela queria ser presa. Ed costuma fazer muitos trabalhos voluntários em sua cidade e sempre faz muitas doações de cachecóis, meias, mantas e almofadas, que ela mesma faz para o lar de idosos. Ao ficar sabendo do grande desejo de Ed, o diretor executivo Michael Howard decidiu conversar com um amigo policial para ajudar a senhora a realizar seu desejo como uma forma de agradecimento a tudo que ela já fez pelo local. Os policiais então foram até a casa de Ed e a convidaram para entrar dentro do camburão da polícia. Durante a viagem, a senhora até pediu para ser algemada e seu desejo também foi realizado. Ao chegar ao lar, Ed pôde conversar com outros idosos e recebeu uma bela homenagem por tudo que já fez para as outras pessoas. A senhora ficou muito contente pelo passeio e agradeceu muito a todos por terem a ajudado a realizar seu grande sonho. Em uma entrevista, Ed deu um grande conselho. Siga em frente, nunca pare de fazer o que você está fazendo e passe um tempo fazendo serviços à sua comunidade, porque às vezes você é o único no dia que vai ajudar aquela pessoa. E aí, você também tem um sonho que não é muito comum? Conta pra gente nos comentários. Deixe seu gostei para ajudar na divulgação. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber todos os nossos vídeos. Siga o nosso Instagram para não perder nenhuma notícia.